E a cara da Pitel morrendo de vergonha após Globo expor todo o flerte do Buda para cima dela Eita meus nobres que ontem o papo do eliminado rendeu Porque Pitel foi eliminada, eliminada e teve a oportunidade de bater aquele papo E depois de eles terem passado aquele mel, veio o véu Que é o que a gente ama né? Papo vai, papo vem, veio o VAR gente A Globo fez um compilado de vídeos mostrando ali todos os momentos dos flertes Do Buda para cima da Pitel Lembra quando tudo começou? Numa festa que estava todo mundo de vermelho Eles estavam sentados lá no sofá Onde o Buda simplesmente vira para a Pitel e fala Bem sim, Baiana você bagunçou a minha mente E a Pitel deixou bem claro Essa conversa não está legal Não deveria nem ter começado E dali apareceram outras imagens de ambos juntos Se abraçando Mas vocês lembram né? Que há 48 horas atrás dessa situação Estava lá Fernanda Para entregar uma outra situação Dizendo que o olhar do Buda para a Pitel brilhava E que teve um momento em que ambos estavam na piscina E o Buda acabou matando gente Matando não, retirando um mosquito que estava na pelve da Pitel Que mosquito é esse gente? Envergonhada sim, envergonhada não A situação já foi E a questão é que O Edgama acabou trazendo ali juntamente da Tatá Que a mulher do Buda havia se manifestado nas redes sociais Mas o problema dela era literalmente com o Buda Porque o combinado era com o Buda E aí mulher? Você que é a desequilibrada Só a desequilibrada aqui por favor O que vocês fariam diante de uma situação dela? Vocês quebravam o palco ou deixavam para lá? Ou futuramente se tornariam grandes amigas? Manifeste-se Manifeste-se